E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal Galera, já tava aí com saudade aí de vocês, tá gravando os vídeos, postando aí pra vocês E galera, nós tamo aí no evento final de semana com um novo peixe, né? No mapa profundo Sinceramente eu não sou muito forte nesse mapa Um dos mapas mais fracos que eu tenho hoje nesse mapa Que sempre nos eventos que tinha, eu tava trabalhando aí nesses dias aí, muito trabalho E não tive a oportunidade de focar nos eventos desse mapa Aí graças a Deus aí, nós vamos tá conseguindo mais jogar Mais tempos aí, mais tempo E vamos lá no conferir os eventos desse final de semana Galera, tá com os dois vídeos, eu dei uma dica aí Pra quando tiver evento das varas Pra vocês utilizar Tentar pegar o pacote máximo, né? Da vara somente no último dia E assim eu fiz hoje, galera Não gastei nenhum centavo Consegui aí Bastante lista do novo peixe No caso desse peixe aqui, ó Tô nível 6 dele Sem gastar nenhum centavo Tive a sorte também da vara Consegui uma vara aí A única vara de 3 estrelas que eu tenho É desse peixe Eu tinha várias, várias aí De um Consegui upar, upar até E ver o bônus desse novo peixe Então Facilitou bastante aí Eu fazer alguns duelos E competição Vamos conferir lá o evento, galera Ó As premiações Raro Potencializador No segundo pacote Ele já vem um A isca do novo peixe Então Pra quem gosta Quem gasta dinheiro nesse jogo Então é uma ótima oportunidade Porque você ia sair bastante na frente dos outros Vara Eu ganhei nessa pacote Aí foi quando eu consegui upar Para o nível 3 lá E Deu bastante sorte aí De vir Já para o novo peixe A nova isca Eu fosse depender só disso aqui, galera Eu tava só no nível 2 ou 3, viu Então Eu ganhei 80 e poucos isca Então eu consegui upar logo para o nível 8 Aí é raro para você escolher Místico Novamente pacote de vara Potencializadores Aqui Mais isca Grande chance de vir também isca do novo peixe aí Pacote de vara Potencializadores Novamente isca Varas Potencializadores E um emojizinho aqui do novo peixe Fake só Esse peixe Aí 2 mil isca Aí 2 mil isca Vara 5 Mais potencializador E um quadrozinho aqui para ajudar No emoji lá Vamos lá Primeiro dia Já consegui aí as isca 93 e 93 e isso Novo peixe Já upei aí 5 2 7 Não consegui ainda Bônus de licença Ainda vou tentar esse bônus de licença E vara nível 5 e 6 Acho meio difícil eu conseguir, galera Porque as varas tinham muito pouco Devido aos outros eventos Consegui fazer alguns duelos aí Vitória no duelo no pesqueiro Mar profundo 3 vitórias seguidas Vitória com o novo peixe Aí falta a vitória do tubarão E guia E do outro aí Falta aí algumas vitórias Em um duelo Pegue um peixe raro Que vala pelo menos 4 mil pontos 4.500 Falta eu completar ainda esse objetivo E de 5 mil Aí peixe aí de 11 estrelas Um raro Falta o sol de 12 E aqui já é do novo peixe Bora lá, galera Tentar fazer O resto das missões A competição Consegui só um em terceiro O resto Eu consegui em quinto O outro Eu fiz só dois eventos hoje Grande torneio Eu não consegui aí não, galera Consegui Tentei duelar aí Mas tô muito fraco nesse mapa Não consegui quase nada Já perdi meus corações tudinho Galera Não saiu o código hoje Provavelmente vai sair Na próxima semana Viu o código Segunda-feira Eu vou estar trazendo aí Vídeo aí Amanhã Domingo E segunda Pra vocês Com o novo código Último código Eu não trouxe pra vocês Galera Que Mal ou tal Acompanhei Mas também era só moeda Ó Tem aqui Já tô nível C Tem alguns potencializadores Aqui Bora tentar Utilizar o mínimo Potencializador possível Vamos lá Ó Já consegui passar dele em um Esse cara Vamos lá Ó Tentar ver se nós pegamos acima de 5 mil Vai ajudar bastante na nossa pontuação Ó 4 mil E 600 Vou tentar pegar um de 5 né Se nós pegar um de 5 Vai ser show Não vou gastar muito potencializador Que eu já tenho um pouco né Vou deixar pro próximo Sei que tem um peixe Galera Que eu já tenho um bom De 5.0 Então vai ajudar bastante aí Um Cara Pra ver se ele tá na competição né Aham Ó O cara já passou de mim Já acabei Sem querer Acabei Ativando aí o Pra tentar capturar Se tem algum É galera Gastei meus potencializadores O restinho que eu tinha Ó Aí vem um de 5 Vamos ver com esse aqui Vamos ver se nós Damos sorte Não Não demos sorte Perdemos aí É só tentando galera Que uma pessoa consegue viu Vamos de novo Se tiver muito difícil Se tiver muito difícil Pra vocês Tá ganhando um duelo Então abaixo Então abaixo os troféus Vai ajudar bastante Nos duelos Se eu não conseguir ganhar esse aqui Eu vou abaixo aqui Eu vou abaixo os troféus Eu vou abaixo os troféus E aí A diferença É enorme Bora tentar Vamos tentar ver se eu ganho Se eu não ganhar Vou abaixo os troféus Bora aí Tentar Tentar pegar aqui o novo peixe Já Também não veio Também não veio Ó Esse aqui tá Puxar já tá diferente Bora ver se vem De onze não veio Pra puxar já tava Diferente aí Esse veio um de onze Bora Tá vindo só fraquinho Esse eu ganho com uns dois peixes Ó Ganhamos Mas tivemos Sorte aí de ganhar Cara era fraco Esse é o novo peixe Cara Mal tinha ele Então Demos sorte Ó Ganhamos aí Salmo com peixe Ganhamos Pacote de De vara Vê só qual peixe aqui Galera Que eu tô com Um bônus Raro Aí guia Pode ser que dê mais sorte Aí guia Tá aqui Essa aqui Tô com um bônus Dela de 5.5 Ela tá nível 1 ainda Bora ver se nós Conseguimos Pra ela aqui Até onde Bora ver se nós Conseguimos Ó Limpado é o Nível 6 Dela Maior pontuação Que eu já peguei Dela até agora Bora ver Vara dela ainda Tá nível 1 Então a vara Ainda tá Muito fraca Vamos lá Vamos tentar É difícil Eu venho com Pegar uma pontuação Maior Olha Assim vem Um de 4.4 4.400 Galera Faz muita Diferença A questão Da vara Setou Com uma Boa pontuação De bônus Tanto De duelo Como De peixe Mas como Não tem Uma vara Boa É mesmo Que nada Vou perder Esse aqui Galera Eu perdendo Esse aqui Eu vou Baixar os Traféus Pra ficar Mais fácil Eu duelar Principalmente Amanhã Né E vou Tentar Pegar Um bônus De licença Do novo peixe Mas aí Eu vou Fazer isso Junto Com vocês Pronto Perdi O duelo Vamos lá Desistir Galera Eu vou Abaixar O troféu E ir Pra 1800 1700 Aí Eu voltei Com vocês Galera Voltando Aqui No vídeo Consegui Baixar Os Troféus Terminou Aqui O Evento Da competição Consegui Ficar Em sexto Troféu Eu estava Com 2000 E Alguma Coisa Agora Estou Com 1732 Consegui Também Mais um Bônus Porque Eu fiquei Tentando Pegar Pelo Menos Peixe Do Novo Vai Ficar Gerando Pontuação Pra Gerar O Mônus Aqui Se nós Conseguimos Pegar A licença Do Novo Peixe Tentar Rodar Aqui Ó Vez Só Épico Comum Acho Que Eu vou Ficar Com Ficar Com Esse Aqui 3.7 6.7 É uma Pontuação Muito Boa Aí Pronto Não Vou Tentar De Novo Porque É Difícil Vim Um Bônus É Épico Né Vamos Agora Ó Galera Ainda Faltava Aqueles Objetivos Do Vamos Ver Se Melhora Os Duelos Vamos Tentar Ainda Continuo Só Com Aqueles Potencializadores Que Eu Tinha Que É O Do Quilo Chance E O Tempo Agora Tô Aguardando Aí O Outro Escolher Escolhi O Meu Vamos Ó A Lua Vampiro O Cara Escolheu Vamos Se Nós Conseguimos Ganhar Aí Vamos 3.300 Vamos 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 Lá Show Vamos Ver se Nós Pega Pelo Menino De 10 Estrelas nada deitar logo o outro parece que o cara não quer duelar quer admirir também os troféus continuando nisso aqui bora ver se chega aí em meio de um minuto ele desista bora ver se ele vai desistir antigamente você só com um quilo você facilmente pegava aí os peixes maiores agora bora 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 4.100 10 10 estrelas o cara ou ficou offline quer só perder os troféus mesmo consegui aumentar um pouquinho a pontuação agora para o próximo duelo conseguimos aí foi mais fácil vamos para o próximo em dia esse aqui eu estou com aquele bônus de duelo dele mas está fraco o nível nível fraco 2.700 pra mim não peguei maior do que o outro lá utilizando aí do potencial da sorte usar aqui o tempo para ser mais rápido esse aqui está grande viu ele pegou o maior peguei o maior ele foi lá pegou o maior fui lá também peguei o outro e a diferença muito pequena de um para o outro nada de vinho melhor e nada de vinho melhor e nada de vinho melhor esse aqui não está vindo agora vou tentar o outro também se não vem pode ser que o outro venha veio um pouquinho maior que o dele não tenho da sorte o cara ainda pegou o maior que o meu eu tive sorte no último peguei o bem melhor está aí para pontuar aqui faltando agora somente uma vitória de cada eu vou completar quase todos os objetivos de hoje deixa eu mexer que aí eu não tenho então sem o pai três mil e duzentos já vei com pontuação maior do que o último do elo melhorou ainda melhorou ainda agora o problema está no místico galera que esse é só no lugar no místico ainda está nível nível 1 nível 1 nível 1 só tem o nível 4 tá bom demais ó nível 4 vou ver quantos já peguei o de 11 não fácil 11 estrela nível 4 show ganhamos aí disparado agora é só aguardar acabar aí galera está acabando aí ó o tempo faltando um segundo ganhamos e não conseguiu pegar um peixe maior vamos abrir aqui ok abre rápido e galera diferença aí enorme contava com troféu alto falta só mais uma para encerrar por hoje ver se eu consigo ganhar com esse duelo ó um outro com nível 7 outro nível 6 3 vamos ver se eu vou dar sorte 2 mil e 800 nível baixo ainda mas ainda peguei maior do que ele 3 mil e 100 aumentando o próximo o próximo a hora aqui 3.800 muito baixa ainda olha melhorou bastante aí 3.800 estou sem potencializadores da sorte sonar para ser gerado mais rápido e vara também galera questão que as vara ajuda muito tendo em comparação vamos ver aqui acho muito difícil em admin galera só sei conseguir tirar um de 11 estrela de um desses peixes e tinha muita chance de ganhar mas pelo jeito ele não tem eu não vi ele utilizando potencializador até agora vamos só esperar acabar acabando aí finalizando pronto vamos lá conferir se falta mais algum duelo usei os duelos faltou só esse aqui 5 mil pontos e o de 12 estrela esse aí nós conseguimos em muitos pontos bora ver a guerra do clã nosso clã é muito forte aí estamos em primeiro Deus quiser nós vamos finalizar em primeiro galera aí com força total fazendo todos os objetivos possíveis desse evento competição já bateram todos finalizados também show parabéns aí para o clã e é isso aí galera o vídeo fica aqui vou tentar lançar vídeo todo dia mas sendo a noite finalzinho do dia e quem gostou dá o like se inscreve no canal até a próxima valeu